Vamos relembrar o ator Fábio César Nogueira Junqueira, mas podemos dizer que o conhecíamos como Fábio Junqueira. Eu mal posso acreditar, a minha Helena, a minha esposinha está de volta. Me deixe em paz. Podemos dizer que sua família se dizimou morrendo um a um, mas você sabe o que aconteceu com o ator Fábio Junqueira? Pai do ator Caio Junqueira e padraço do ator Jonas Torres, Fábio era ator e diretor de TV, cinema e teatro. Estreava aos 12 anos no Teatro Amador, contracenando na época com Daniel Dantas. Em seu currículo estão novelas de nome, Vale Tudo, Riacho Doce, Meu Bem Meu Mal, História de Amor, 4x4, Por Amor, Chiquinha Gonzaga, Mulheres Apaixonadas, O Clone e por último Escraves Aura. Em Escraves Aura, a curiosidade é que ele também atuou como diretor. A vida de Fábio deu uma reviravolta quando ele descobriu um câncer no cérebro e começava sua luta e em 2008 deu entrada no hospital para tratar um edema cerebral, ficando 4 meses internado, falecendo aos 52 anos no dia 20 de novembro de 2008. Sua luta não foi fácil, mas deixou sua pegada na teledramaturgia brasileira. Era casado desde 1975 com Maria Inês de Lima e criou como filho o ator Jonas Torres. Anos depois, seu filho com Maria Inês, o ator Caio Junqueira, também faleceria. E logo após, Maria Inês, ficando muito doente após a morte do filho. Seu corpo foi velado e enterrado no cemitério de Botafogo, no Rio de Janeiro, chamado São João Batista. Seu filho, Caio Junqueira, ainda era vivo e foi prestar homenagens ao pai. Lembravam do ator Fábio Junqueira? Essa foi mais uma história e homenagem. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada por assistir até aqui.